Tô lutando pra ganhar o meu Dono do próprio negócio Sem sócio Sozinho Sempre agradecendo o que Deus me deu Aí o bagulho louco tá pro curva Manoal, nós vamos com esse aqui Aqui o meu rap que tá fudido Aí Manoal, eu chego no dia letra Eu sou esperto Que não te for falar Essa paparinha vai ter outro rap Que que cês tão falando, caralho Na moral, vocês tão mesmo é rimando? Eu não entendendo Fiz, tá ali aqui arcaico É o MC Gregário e MC Aramaico Vai ligado, tu parece até amanhã Lá da arca de 9 É o MC de Regina Casé Isso tá ligado nesse papo Você é escoito É o cacete É Regina Casé, é você que não aguenta Isso é batalha do tanque Aqui a Chapo Esquenta Cê tá ligado, então tu pega a referência Mas de uma gastação, mas nós também é inteligência Aí Manoal, não fode A Chapo Esquenta, mas tu não vale nada Aqui nem bigode Aí Manoal, bagulho é louco Aqui é diferente Eu chego tapando freestyle pra ser inteligente Parece o Noé na arca de Noé Aé, porra, é mesmo, sério Caralho, velho Nossa Assim nem precisa rimar com essa porra Tá em caralho Nossa, tipo Muito merda, velho Puta que pariu muito barulho aí Matalha no truque Caramba, que é só o primeiro Roda da primeira Matalha da primeira Cadê o início Tá em casa Você terminou essa conversa, né? Aqui nós Voltando, mano Caralho, tipo Nossa Puta merda Que bosta Caralho Eu sempre fiquei cansado Caralho 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 Já me dei Legal Você já me morreu Eu não te perguntei nada E eu fico aqui na levada Você é muito sonho E tu não tem namorada Vai ligado, mano Você é mais fake Jones Beijando Pelé E é muito freio com seu pé Vai namorado Sem tendência E tu Faz peito de Marília É uma abstinência E você tá legal, meu irmão É o povo com aranha Eu vou gastar o magrim Essa é a porca preia Magrim, mano Se você não tá Namorado Eu vou gastar Aí, mano Eu chego pra estimular Você só vai ligar No dia que teu pai voltar Meu pai é fit Ele voltou Ele tava lá Em Nikit Quer me gastar Mas sem pederastia Essa rima já tá Mais feia Que o cabelo de Lia O cabelo de Lia O cabelo de Lia Ganhou a causa do pai Tu tá procura Do seu pai Puta que pariu, meu mano O seu pai já tá pancando O cara não tem Imaginadura Na certidão de nascimento Você não tem Flow de questão Métrica E nem talento Suave Mas tu tá Calado o cara E vê se para Que nós sempre Traz a rima Que é rara Eu chego na disciplina Comigo do Gorão Esse aqui é Calopsita Que tá ligado Deixa o amigo Comizado Ele é que tá ligado Que aqui não foi Errado Quem me gostar Jura De funk Aí não, morreu Menor Aqui é o estilo Funk Por que que eu sou Quinuche Daniel Aqui tá o Zeque Granado E aqui tá o MC Quequel Então esse é o macete Aqui é o Granado e você com o John É o café com o leite Quer andar de manhota? Rapazela, muito barulho Pô, primeira batalha da noite aí Família, bom respeito mesmo É isso aí Lote Lote A minha direita Aqui no Estidão A minha esquerda PL e PL e Fox Desculpa, eu ia falar Fox Muito barulho em mão pro outro Pra Fox e PL Rox, Rox, perdão Muito barulho em mão pro outro Para aqui no Estidão Coó Coó